Olá, amigos! Estamos aqui para resolver uma questão solicitada pelo aluno José Pascual. Esse problema foi abordado na prova do Instituto Tecnológico da Aérea Saúde, ITA, no vestibular de 2012, questão de número 17, e o enunciado é o seguinte. 3x pertencente a 0,2π, tal que seno de x vezes cosπ de x é igual a 2 quintos. Então, o produto e a soma de todos os possíveis alunos de corrente de função, respectivamente. Aqui nós temos 5 opções. Então, pessoal, para resolver essa questão, vejamos o seguinte. Eu quero saber isso aqui, que isso aqui, seno de x, passando x, igual a 2 quintos, é uma equaçãozinha. Então, eu vou usar aqui, porque é o seguinte, eu quero saber o produto todo, os valores tangentes de x. Para que isso aqui se torne tangente de x, seno de x vezes cosx, eu poderia talvez fazer o seguinte, seno de x vezes cosx, eu traço isso aqui dividido por cos² de x. Daqui a pouco vocês vão ver isso perfeitamente. Se eu dividir um lado da equação, por este lado aqui, por cos² de x, eu tenho que dividir isso aqui também, não é? Então, eu boto igual a 2 quintos, não é? Então, eu vou dividir por isso aí. Então, eu posso fazer assim, 1 sobre cos² de x, não é? Eu dividi, perfeito? Agora aqui, nós temos o seguinte, perfeitamente, vocês vão entender. Bem aqui, eu posso cortar esse cosx com esse quadrado, porque vai ficar só o cos embaixo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar seno de x sobre cosx, que isso aqui é igual a tangente de x. Perfeito? Tangente de x. E aqui, olha aqui, é o seguinte. 1 sobre cosx com o quadrado de x, ele pode ser exatamente numericamente igual a 1 mais tangente a quadrado de x. Então, se vocês desenvolverem 2 quintos que multiplica 1 mais tangente a quadrado de x. Aqui, olha aqui. 1 mais tangente a quadrado de x. Perfeito? Por que isso? Porque isso é o seguinte, 1 mais tangente a quadrado de x é igual a 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosx, né? Isso aqui, se eu tirar o mínimo número comum, vai ficar cosx, aí sim vai ficar cosx, aqui tem 1, né? Aí eu passo para cima, cosx, mais seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, sobre cosx, e o que é isso? Ora, cosx mais seno ao quadrado de x, é a igualdade fundamental da logometria, isso é igual a 1, vai ficar 1 sobre cosx, que é exatamente isso aqui. Por isso que eu substituí isso aqui, por isso aqui, né? Certo? Certo. Então, continuando aqui nossa resolução, olha bem. No exposto, a gente tem o seguinte, que se a gente fizer aqui a equação, fizer a multiplicação, vai ficar assim, ó. Então, 5, o 5 vai multiplicar o termo de x, fica 5, vezes o tendente de x, vai ser igual a 2 que multiplica 1, dá 2. 2 que multiplica o tendente ao quadrado de x, isso é 2 tendente ao quadrado de x. Certo? 2 tendente ao quadrado de x. Tá, e se eu fizer o seguinte, eu pegar e procedo, eu vou 2 tendente ao quadrado de x, menos 5 tendente de x, né? Certo, é isso daqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, 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 mais 2, isso aqui é uma equação do segundo grau. Ah, a raiz é tangente de x, como se eu observa, tangente de x, tangente de x. A soma da equação do segundo grau, a soma, como é a equação do segundo grau, é igual a menos b sobre 2a, o que é o b? Aqui seria o a, o 2, o b menos 5 e o c, 2, né? São os termos. Então, soma, menos b sobre a, vamos botar aqui b sobre a. O que é b? b é menos 5, então, já tem o menos na frente aqui, menos, menos 5. Sobre a, a vale 2. Então, essa soma vale 5 sobre 2. E o produto? O produto também é não definido. O produto, ele é o que? É igual a c sobre a. C sobre a. O que é c, 2, e o a, 2. Então, o produto vale 1. Então, nós temos soma e produto, olha. Soma e produto, o que ele quer? Na ordem, produto e soma. O produto vale 1, e a soma se sobre a. Então, a resposta aí tem b de bola. Grato pela posição, continue nos prestigiar a se inscrever em nosso canal, avaliar nosso canal, e a mandar seus comentários. E, por favor, vamos lá.